Eu vou morar? Eu espero. E depois... Não só. Não, 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 não. Então, eu vou te ver com o que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Agora, eu vou te ver. E aí O que você tem é bom, mas é filmado. O que você tem é bom, mas é filmado. O que você tem é bom, mas é filmado. O que você tem é bom, mas é filmado. O que você tem é bom, mas é filmado. O que você tem é bom, mas é filmado. O que você tem é bom, mas é filmado.